Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos aqui a mais um vídeo no canal da Leiloca. Nós vamos fazer hoje montagem de cestas, desde a grandona até a menorzinha, tá? Mas antes, deixa eu te convidar pra se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Compartilha nossos vídeos, assiste aí os nossos vídeos mais antigos, que tem ideias muito interessantes, ideias que vão, com certeza, te ajudar pra você se inspirar, pra você fazer aqueles kits maravilhosos também, tá certo? Ó, quem ainda não assistiu este vídeo, foi o meu último vídeo aqui, tá gente? Que foi dessa cesta, cesta redonda, tamanho 18,5, ela tem. Eu usei toalha de rosto, usei um delcorporal, um shampoo cabelo e um sabonetinho. Coloquei mais esse raminho aqui, pra dar um upzinho, pra dar um charme, pra dar uma vida, vamos dizer assim, a mais pro kit. E quem quiser aprender a fazer essa cestinha, quem não tem essas cestas de bandeira, tá? Pode fazer a sua própria cesta de papelão, que dá certo também, tá? Agora, pra você que tem a cesta, pra você que encomendou cesta, pra você que tem cesta aí, de outras ocasiões que você já havia comprado, e você tá um pouco sem ideia, vou te mostrar. Essa cesta aqui, gente, é a nossa cesta preta, tamanho 26. Gente, ela é perfeita pra um kit bem completo, sabe? Com toalha de banho, com produtos pra barba, produtos de uso diário, vamos dizer assim. Então, eu já havia mostrado essa cesta aqui no canal, só que eu não mostrei a montagem dela, né? Olha o laço, que lindo que tá, gente, esse laço é o tamanho anze, tá? E eu vou te mostrar outros laços que eu estou preparando por aqui, olha só, gente, que graça. Esses laços bola que a Leiloca tá fazendo agora, olha, dá uma olhada no charmezinho que fica com essas pontinhas arrebitadas. Eu amei, olha só o dourado. Meu Deus, gente, tô apaixonada, tô apaixonadinha. Olha como fica bonitinho, vou te mostrar daqui a pouquinho. Olha, gente, eu fiz até esse aqui com duas cores, olha como ficou interessante. Vejam, eu usei o prata e o preto, tá? E nesse aqui, eu ainda tô aprendendo esse aqui, tá? Com três cores, eu acho que ainda vai faltar melhorar bastante. E quando eu tiver o mais prático, nesse laço aqui eu vou trazer pra vocês. Aliás, gente, esse laço aqui também, já tenho vídeo no canal ensinando, tá? Esse lacinho aqui que pode colocar na cesta. Mas eu tô achando o quê? Como tem muita gente perguntando, tá? O que vocês acham, quem achar legal isso, comenta aí. Eu gravar um vídeo só de laço, sabe? Mostrando os vários laços que eu tô trabalhando no momento. Então, se você quiser esse vídeo só de laços, comenta aí bastante que a gente traz, tá bom? Agora vamos, pra não perder tempo, direto na montagem das cestas. Essa daqui, a gente mostra tudo, 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 os truques tudo, ó. Aqui embaixo, vejam como a cesta ela é relativamente grande. É uma cesta tamanho 26, lá da Gentil, cestas e presentes. Quem quiser adquirir, vou deixar o link aí na descrição do vídeo do fornecedor dessas cestas. Tá bem? Coloquei seda aqui, olha. No fundo, pra dar uma elevadinha. E eu coloco essa aqui, olha. Esses pedacinhos aqui, gente, eles são importantes. Vou já dividir daqui a pouco, eu tô aqui. Ó, peguei essa daqui. Ela vai ser aqui, ó. Pra colocar, pra ficar aparecendo aqui. É bem bonitinho atrás, ficar assim mesmo, tá? Agora, gente, quando vocês forem colocar os produtos, é que você vai precisar, às vezes, de umas dicasinhas extras. Que a lelhoca sempre te passa aqui, ó. Peguei uma toalha de banho bem bonita. Essa toalha é uma toalha grande, tá, gente? Coloquei uma fitinha aqui. Ela vai ser o primeiro que eu vou colocar. Coloquei a toalha de banho? Eu vou usar agora esses produtos da minha biografia. Del corporal, shampoo dois em um e sabonetinhos, tá? Então, você vem com as caixas maiores e você coloca elas atrás. Assim, tá? Ó, agora você vem com o shampoo e coloca aqui. Del corporal, mesma coisa. Coloque pra cá. Gente, esses detalhes de colocar os produtos meio deitáveis é todo o charme da cesta. Imagina, você vai fazer uma cesta, você vai vender uma cesta e com os outros tudo assim, ó. Dá uma olhada. Olha a diferença. Produtos totalmente em pé e produtos meio que deitadinhos. Olha como fica muito mais bonito, muito mais charmosa a cesta, né? Coloquei aqui a caixinha do Del. Vou colocar o Del corporal aqui. Aí, você vai dizer, lembra que não ficou muito fundo? É aí que vai entrar esses outros pedacinhos de seda que eu havia dito pra vocês, tá? Nós vamos colocar mais um pouquinho de seda aqui, ó. Onde você acha que o produto não tá bem elevadinho. Então, você coloca, olha. Só mesmo pra que dê essa, ó. Viram? Já deu uma levantadinha. Vou colocar também bem aqui pra levar um pouquinho o shampoo, o cabelo e corpo. E olha só como já ficou bem melhor, certo? Agora, você vem com o sabonetinho, que vai ser a nossa última. Coloca aqui. E pronto, gente. Ah, já tá pronta. Olha só. Já tá linda e maravilhosa. A cesta já ficou bem bonita. E aqui eu tenho, eu trago pra vocês a ideia da tagzinha sobreposta, tá? Com efeitozinho 3D, que eu colei aqui embaixo um pedacinho de papelão pra ela ficar assim. Quem não tem essas tags, a Lelhoca tá indicando a Seria Submersa lá no Instagram. Que ela, pra você adquirir num preço bem bacana. Aí, eu vou colocar essa, vou colocar o saco. O saco que comporta essa cesta é o 45 por 60. E o tamanho desse laço, gente, eu já havia mencionado no outro vídeo, né? Mas eu vou falar de novo. É o tamanho 11. Esse laço bola aqui, tá? Aí, eu vou colocar aqui, você vai dizer. Lelhoca, você vai colocar o saco agora? Não, não vou colocar o saco ainda. Sabe por quê? Porque eu ainda vou fazer foto dessas cestas. Ainda vou... Pra poder divulgar, é melhor que você mostre pro cliente dessa forma, tá? Você bate a foto num local bem claro, num local bem com a luminosidade natural, tá? Do dia. E aí, claro, vai ficar muito mais bonito. A foto, as imagens, as cores vão ser evidenciadas, não é? Na luz natural, vai ficar muito mais bonito. Então, só depois que eu fizer todo esse processo de fotografar, divulgar, é que eu vou colocar o saco, tá, gente? Aqui, eu vou deixar tudo preparadinho já. Agora, a gente vai passar pra uma outra cesta, que é uma cesta também muito bacana, que é o tamanho 20. Vamos lá. E, gente, já estou com a cesta tamanho fundo 20, tá? Essa aqui é na cor natural. Coloquei uma fita preta de cetim, porque eu quero que fique bem combinando com as coisas que eu vou usar. Olha, eu vou colocar aqui, vou... Alguma ceda pra elevar, olha. Coloquei. Agora, eu vou colocar essa ceda prata aqui, pra combinar com os produtos que eu vou já mostrar pra vocês, que é que eu vou usar aqui, tá? Vou usar nessa cesta aqui, eu vou usar del corporal, humor a rigor. Vou usar também uma toalhinha de rosto que eu fiz assim, no formatinho de flor. Vou usar um sabonetinho da humor a rigor e uma miniatura da colônia. Gente, fica a coisa mais linda do mundo. Vamos colocar aqui. Vou começar com a toalhinha. Olha, vou começar com a toalhinha, colocar desse jeito aqui. Depois, eu venho com a caixa do del corporal. Coloco aqui. Coloco o del corporal aqui, tá? E agora, de novo, mais um pedacinho de feda, né? Eu vou colocar nessa parte pra elevar os produtos menores. Que são, né? Aqui é a caixinha da miniatura. Aqui é a miniatura da colônia. Olha que lindo que já fica, gente. Aqui o sabonetinho, tá? Eu vou deixar aqui na caixinha mesmo. Vou colocar ele assim, olha. Pronto, tá? Já fizemos mais uma cesta, uma bela cesta dessa vez aqui. Com produtos da linha Humor a Rigor. Essas cores aqui, preto e branco, ficam muito lindas, né, gente? A tag que eu vou usar é essa daqui, olha. Essa tag aqui, para o meu paisão. Colei nessa etiquetinha que eu tinha por aqui. Esse cordão aqui, pra quem não sabe, chama-se cordão metálico, tá? E o laço que eu vou usar nessa cesta, gente, é esse branquinho aqui, olha. Olha que lindo que vai ficar. Vocês não acham? Esse laço aqui que eu vou usar nesta cesta. E o tamanho desse laço, gente, é o tamanho 9,5. Tá bom? E já tô deixando tudo aqui, olha, prontinho. Que é pra depois eu não ficar procurando pra esse louca, né? Já tô deixando tudo já organizadinho desse jeito, tá? Tamanho 20, agora vamos passar pra 16. Gente, é tamanho 16. Eu não vou desmontar, tô só com essa cesta, tá? Porque já tá toda pronta, gente. Essa daqui eu já fiz a foto, já fiz, já até... Na verdade, essa cesta já está até vendida, assim como outras aí. Mas eu tô trazendo aqui, pra quem não viu o outro vídeo, né, gente? Essa daqui também é bonita, ficou linda, com o laço de juta. Esse é o tamanho desse, tá bom? Só produtos da linha Kayak Aventura. Agora vamos passar pra sexta 13, gente. A sexta 13 também tem seu valor, hein? Ó, tô aqui com uma cestinha fundo 13, na cor preta. Vou usar um pouco de seda prata. Dá um charminho aqui pra contrastar, porque eu vou usar também produtos da linha Moraricu, tá? Dia dos Pais comigo sai bastante. Gente, nessa cestinha eu só vou usar unicamente o Delcorporal e um sabonete. Gente, esse aqui eu peguei no ciclo 11 e desmembrei. Eu desmembrei, tá? E agora eu vou montar esse belo kit, você vai ver e já vou te dizer a minha sugestão de preço, tá, gente? Gente, olha, nesse aqui só vou fazer isso aqui, gente, olha. Olha, isso aqui. Se você quiser, você pode deixar assim, hein? Veja. Olha, você pode deixar assim, que já tá lindo, tá? Parecendo tudo. Aqui você pode preencher com mais seda, se você quiser. Ou você pode tirar, abrir aqui, tirar o sabonetinho. Aí você, nesse caso, vai colocar um pouco mais de seda aqui, pra poder você colocar o sabonete. Bom, já estou de volta. Vou colocar aqui um pouco mais de seda da seda prata, tá? Pra colocar esse sabonetinho bem aqui, olha, gente. Você vê aí como você quer que fique aparecendo o sabonete. Se você quiser deixá-lo assim, olha, você pode. Se você quiser deixar na caixinha, digamos que ele está aqui dentro da caixinha, também pode. Ó, viram? Mas coloca assim, meio diagonalzinho, como eu falei, tá? O que é que você acha? Prefere assim? Ou, gente, deixa logo uma curtida bem legal aí, pra ajudar o canal. Olha, ou você pode usar a caixinha assim, tá? Então, você opta aí, vê o que é que mais lhe agrada. E você faz essa linda cesta. Como esta aqui, gente, vocês podem fazer inúmeras outras. Gente, ah, o lacinho que eu vou usar é esse branquinho. E o tamanho desse lacinho é o oito, tá, gente? Olha que graça que vai ficar. Ai, meu Deus, tô apaixonada por esse lacinho. Com esses repicadinhos lindos aqui. E vocês, o que é que vocês acharam? Não tá lindo? Me conta aí, o que é que vocês acharam desse laço com o repicadinho? Olha, que gracinha, né? Bom, como essa cesta aqui, gente, eu vou fazer várias outras, tá? Porque o custo que eu vou, aliás, o valor final dessa cesta, gente, que eu vou vender, vai ser de R$69,90. Então, olha só, eu vou te mostrar aqui o que eu já fiz aqui, olha. Também na cestinha preta, só que eu usei uma fita de cetim dourada. Coloquei o Essencial Supreme, tá? Masculino. E eu vou usar esse sabonetinho aqui, gente, que é o Natural Homem Dom. Sabe por quê? Por causa da corzinha dele. Olha, a corzinha dele tem tudo a ver com esse kit que eu estou montando aqui, olha. Digam se não tem. Pronto. Vejam. Olha só que lindo que ficou, não foi? Olha o laço que eu vou usar, gente. Laço, tamanho, deixa eu ver o tamanho desse laço, leilota. Oito, tamanho oito, já tinha dito daqui, né? Então, tamanho oito, vai ficar assim essa cesta linda também, né? Lindíssima, preto com dourado, combina super bem. E esta aqui, gente, maravilhosa também, olha. Olha que linda essa aqui. Gente, essa daqui eu usei. Eu comprei na revista do Ciclo 11. Ai, olha, o sabonete. Era uma caixa de sabonetes com o dois em um balme pós-barba hidratante. Eu não coloquei seda nada ainda, que eu ia montar junto com vocês. Mas aqui já dá pra você entender. Olha o laço que eu fiz. Laço marran, tá? Aí eu coloquei a caixinha, coloquei um sabonete aqui atrás. Vou colocar um pouco de seda ainda, tá, gente? Coloco o balme, coloco os sabonetes. Deste jeito aqui. Pronto. Coloquei o raminho só pra dar charme, olha. Ficar mais bonito, né? O raminho vai dar uma alegria aqui para o meu presente. Você também pode fazer nessa cestinha preta aqui, olha. Deixa eu mostrar pra você nessa cestinha preta aqui. Eu vou usar o produto da... Deixa eu ver aqui da minha caiaque. Pra você ver como que fica lindo também, gente. Já fiz um outro laço aqui, tá? Que foi o azul. Dá uma olhada, gente. Como essa cestinha combina com tudo. Até com... Ó, aqui eu tô usando o caiaque tradicional. É. Coloca a cedinha. Coloquei o sabonete. E pronto. Colocar o laço. E digam aí se não ficou lindo também. Gente, esse laço aqui... Ah, o tamanho do saco, gente, pra cesta 13 é o tamanho 25 por 37, tá? Fica bem certinho. O 30 e 44 eu achei que ficou já meio grande pra esta cesta, tá? Pra essa cesta aqui, tamanho 20, né? É. Pra essa cesta, tamanho 20, o saco, gente, é o 35 por 54, tá bom? E pra essa cesta aqui, 16, eu usei o tamanho 30 e 44 do saco, tá? Então, meus amores, por hoje era isso. Eu encomendei mais 30 cestas, tá? Com a Marlene, lá da Gentil Cestas. Porque esse ano, meu portfólio de kit do Dia dos Pais vai ser bastante... Vou dar bastante ênfase para essas cestinhas, tá, gente? Olha as tags. Compra lá com a sereia submersa. Essa daqui vai ser dessa cestinha aqui, mas com produtos do Mora Rigor. Vai ficar a coisa mais linda, gente. Vai ficar... Ai, meu Deus, eu quero mostrar pra vocês tudo. Quero mostrar tudo, tudo, tudo que eu tenho feito por aqui, tá, gente? Gente, deixa eu te mostrar aqui como vai ficar bonito com essa tag, olha. Dá uma olhadinha aí pra você ver, né? O Mora Rigor combina muito com essa tag, olha. Eu vou colocar, claro, o lacinho branco, né? E vou colocar aqui essa tagzinha que eu acho que vai concretizar a ideia aqui de um lindo presente, de uma linda opção. Um presentão pro meu coroa, Feliz Dia dos Pais. Que tal, pessoal? Vocês gostaram deste vídeo? Então, ó, like pra leirota, compartilha. Se inscreve se não é inscrito, tá bom? E até o próximo vídeo, gente. E não esquece de comentar se você quer que eu traga um vídeo só de laço. Tá legal? Que aí eu trago um vídeo só de laço pra vocês. Com todos os laços aqui que a gente tem feito ultimamente, tá? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau! Tchau!